Vamos lá, livro de reforço, nós vamos fazer atividade de geografia sobre as visões, visão lateral, frontal, vertical e traseira, lembra? Visão lateral, visão do lado, visão frontal, da frente, visão vertical que a gente vê de cima para baixo e visão traseira, parte de trás, página 74, número 1, represente por meio de desenhos a sua casa nas três visões abaixo, a sua casa, eu não sei como é que é a sua casa, mas eu não posso desenhar aqui, né? Então, no primeiro retângulo, na visão frontal, você vai desenhar a frente da sua casa, no segundo retângulo, a visão lateral, você vai lá do lado da sua casa e desenha a lateral da sua casa, se for só o muro, desenha só o muro, se tiver a janela, desenha a janela lá no meio do muro, entendeu? Visão traseira, terceiro retângulo, lá no fundo da sua casa a gente tem que ficar lá no fundo, vai desenhar o que aparece lá na parte de trás da sua casa, número 2, observe o desenho que mostra a parte de um bairro e responda, nós temos três números aí, 1, 2, 3, nós temos uma rua, uma praça, um cinema, uma casa, uma igreja, uma casa e uma noite, ok? Lá embaixo a pergunta vem assim, o que são os elementos indicados pelos números? Tem o 1, tem o 2, tem o 3, o 1 mostra o que aí? O 1 é uma casa, o 2, o 2 é um 5, nem uma, e o 3 é uma outra, fácil demais, já tem até o nome escrito aí e ajuda, nem aqui é o que? Número 3, isso é uma sala de aula vista de cima, observe e faça o que se pede, como se não tivesse pegado, a sala estava lá em cima, tem as crianças sentadas, tem uma criança aqui, uma aqui e uma aqui, aí aqui tem três mesinhas vazias, aqui tem uma criança, uma mesa vazia e outra criança, então vamos lá, ó, aqui tem um armário, aqui tem uma porta e aqui em cima está o quadro, a tia escreve ele, vamos lá, vai fazer o que se pede agora, letra A, se impune com o lápis azul, o aluno mais próximo da porta, então aqui, você vai circular de azul, se impune com o lápis amarelo, o aluno mais distante da porta, se esse aqui está mais perto, esse aqui vai estar mais longe, a tia vai circular assim, ó, para você saber que ele é de amarelo, se impune com o lápis vermelho, os alunos que estão sentados mais próximos do armário, aqui tem um armário, ó, tem um aqui, aqui e aqui, e agora, se está sendo um pouquinho de amarelo, né, agora nós vamos circular ele de vermelho, então esse aqui vai ficar simulado com duas coisas, ó, amarelo, vermelho, esse aqui é só vermelho, e esse aqui, só vermelho, número 4, faça a correspondência entre as colunas, vamos lá, 1, 2, 3, 4, visão vertical, 2, visão frontal, 3, visão lateral, e 4, 1, visão traseira, e aqui nós temos mais 4 bolinhas que nós vamos colocar o número correto, a tia não vai chegar atrás do outro, vamos lá, a primeira bolinha, ocorre quando vemos um espaço de lado, quando a gente vê o espaço de lado, é a visão lateral, então nós vamos colocar o 3, segunda bolinha, ocorre quando observamos um espaço de cima, quando a gente vê de cima, é a visão vertical, número 1, a terceira bolinha, ocorre quando observamos um espaço de frente, se a gente vê de frente, a visão frontal, número 2, e a última, ocorre quando observamos um espaço pela parte de trás, visão traseira, e a número 5, para concluir aí, vem dizendo assim, pinte a visão que pode nos fornecer a tanta baixa de um determinado para tocar, tem 4 opções, a primeira, visão lateral, a segunda, visão frontal, a terceira, visão vertical, e a quarta, visão traseira, vamos relembrar o que é uma planta baixa, a planta baixa aqui na atividade, vocês estão vendo aqui, que tem a sala que a gente viu a parte de cima, está vendo aí, a gente está vendo ela de cima, a gente está vendo as cadeiras, mas isso aqui é uma planta baixa, aqui é uma planta da sala de aula, aqui no livro está pedindo para marcar a planta baixa, então é a planta que tem a visão vertical, então vocês vão pintar o terceiro retângulo, ok? Até a próxima!